Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula falando sobre o que as bancas consideram certo sobre porcentagem. E aqui eu estou falando em relação a, claro, questões de porcentagem dentro das provas de informática para concursos e nesse caso, vinculado às planilhas de cálculo, como o caso do Excel. Então vem comigo e acompanha o que as bancas consideram certo sobre porcentagem. Essa primeira banca, o CESP, diz o seguinte, no Excel, ao se selecionar uma célula que contém um valor numérico e em seguida clicar o botão estilo de porcentagem, o valor será multiplicado por 100 e o símbolo de porcentagem será colocado ao lado do valor resultante. Isso o CESP deu como certo. Vamos ver na prática? Acompanha comigo. Está aí a minha planilha do Excel. Eu vou digitar aqui o valor 5. Simplesmente assim. Agora eu clico na guia Página Inicial aqui do Excel e encontro dentro do grupo Número esse botão chamado Estilo de Porcentagem, da tecla de atalho Ctrl Shift Porcentagem. Quando eu clico nesse botão, olha o que acontece com aquele 5. Vou clicar agora. Percebe que o 5 virou 500%. Por quê? Porque o botão Estilo de Porcentagem do Excel multiplica o valor da célula por 100 e exibe o resultado com o símbolo de porcentagem. 5 multiplicado por 100 é 500. Por isso que apareceu 500%. Vamos fazer mais um teste? Agora eu vou colocar 10 e vou clicar no botão Estilo de Porcentagem. 10 multiplicado por 100 é 1000. Então quando eu clicar agora no botão vai ficar 1000%. Professor, e se colocar 1? 1 multiplicado por 100 é 100. Então vou clicar no botão Estilo de Porcentagem e vai aparecer 100%. Porque o botão, repetindo como o CESP bem disse, multiplica o valor da célula por 100 e exibe o resultado com o símbolo de porcentagem. Vamos ver outra banca. Agora o IBFC disse assim. Em uma planilha do Microsoft Excel apresenta-se o cursor na célula A1 com o valor numérico 0,02. Assinale a alternativa que apresenta como fica essa célula após clicar no botão com o símbolo de porcentagem na aba Página Inicial. E aí a banca deu como resposta, certa, 2%. Vamos verificar isso na prática? Acompanha comigo passo a passo de novo. Estamos aqui na nossa planilha do Excel. Vou deletar todos os valores que eu já havia colocado. Vamos deixar tudo com formatação geral. Agora eu vou clicar aqui na célula A1 e vou digitar 0,02. Selecionei essa célula A1 e agora aqui na aba, na Guia Página Inicial, dentro do grupo Número, nós temos o botão Estilo de Porcentagem. Lembra o que ele faz? Multiplica o valor da célula por 100 e exibe o resultado com o símbolo de porcentagem. 0,02 multiplicado por 100 é 2. Com o símbolo de porcentagem tem que aparecer 2%. Vamos testar? Cliquei agora e apareceu 2% no lugar do 0,02, como bem deu a resposta aqui para essa questão, o IBFC. Vamos ver mais uma banca. Agora a VUNESP, banca bem tradicional aí nas provas de concurso. Em uma nova planilha do Excel 2010, em sua configuração padrão, que acaba de ser aberta e ainda não tem nenhuma formatação aplicada, um usuário digita o número 1 na célula A1 e tecla Enter. Depois deseja formatar a célula A1 com o estilo de porcentagem clicando no ícone porcentagem da página inicial. Após selecionar a célula A1, assinar a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A1 após o usuário efetuar a formatação descrita no enunciado. E aí a resposta da banca, da VUNESP aqui, foi 100%. Claro, ele disse que digitou o número 1 na célula A1 e clicou em porcentagem, multiplica por 100, 1 multiplicado por 100 é 100, conseguindo porcentagem 100%. Mas claro que eu vou fazer isso na prática aqui, para que a gente verifique passo a passo. Então está aqui a minha planilha, digitei na célula A1, 1, vou clicar agora na guia página inicial, no botão estilo de porcentagem aqui do grupo número e ficou 100%, como bem disse aqui a VUNESP na sua questão. Percebe quantas vezes as diferentes bancas pediram basicamente a mesma coisa como o conhecimento do botão estilo de porcentagem. Vamos para mais uma questão, essa é bem mais interessante, da SESGran Rio, achei muito boa essa questão. Uma célula de uma planilha do Excel 2010 contém o valor 0,245758. Usando a caixa de diálogo Formatar Células, o autor da planilha resolveu formatá-la como porcentagem com duas casas decimais. E a resposta da banca foi 24,58%. E aí pessoal, por que isso? Vamos pensar uma coisa, vamos pegar esse 0,245758 e vamos colocar lá numa célula qualquer. 0,24... Quanto é que era o valor mesmo? 2, 4, 5, 7, 5, 8. 0,245758. Beleza, esse é o valor que foi digitado nessa célula. A questão diz para entrar na caixa de diálogo de formatação de células. Observa ali, usando a caixa de diálogo Formatar Células. Como é que a gente acessa essa caixa de diálogo? Nós vamos clicar aqui na guia página inicial, no ícone do grupo número. Percebe? Eu não vou clicar direto no botão estilo de porcentagem. Vou clicar aqui nesse iconezinho que aparece no canto inferior à direita do grupo número. Quando eu clico aqui, aparece então uma caixa de diálogo, onde eu posso escolher vários formatos. Entre esses formatos eu posso escolher porcentagem. E aí eu posso escolher com quantas casas decimais eu quero a minha resposta visível na célula. Bem, primeiro nós sabemos que a formatação porcentagem do Excel multiplica o valor da célula por 100. E para multiplicar por 100 basta deslocar duas vezes a vírgula. Multiplicando por 10 ficaria 2,45758. Aí eu vou deslocar mais uma vez a vírgula, que é a ideia da multiplicação por 100. Quer dizer, se eu deslocar duas vezes a vírgula, eu tenho o resultado da multiplicação por 100, que será 24,5758. Isso é o resultado da multiplicação por 100. Só que aqui ficou com 4 casas decimais e ele pediu com 2 casas decimais. Então depois de multiplicar por 100, eu tenho que arredondar esse número para 2 casas decimais. E 24,57, como tem 5,8 depois, nós fazemos assim o arredondamento. Eu paro aqui em 24,57, que é com 2 casas decimais. Se o próximo valor, depois desse 57, for 5 acima de 5, esse 57 arredonda para cima e vira 58. Se o próximo valor fosse 4, 3, 2, 1 ou 0, aí ficaria 57 mesmo. Então, depois desse meu 57, que representa duas casas decimais, se o próximo valor for 5 acima de 5, esse 24,57 tem que virar 24,58 como arredondamento. Então agora que eu entrei aqui, decidi porcentagem com duas casas decimais, quando eu der ok, eu percebo que ele fez tudo isso. Ele multiplicou o valor da célula por 100, e aí como eu pedi para duas casas decimais, ele arredondou o resultado da multiplicação por 100 para duas casas decimais. Por isso o resultado ficou 24,58% sendo exibido na célula A1. Por que eu digo exibido? Porque para efeito de cálculo, o valor oficial da célula continua sendo, observa aqui na barra de fórmulas, 24,5758%, que é o resultado da multiplicação por 100. Aqui está aparecendo com duas casas decimais. Por que, professor? Porque eu, de acordo com a questão, segui o passo a passo, de ir na caixa de diálogo, formatar células, escolher porcentagem e deixar duas casas decimais. Como eu segui o passo a passo do que pede a questão, o resultado que eu vou dar visível na célula A1 é 24,58%, embora o valor da célula para efeito de cálculo é 24,5758%. Então, aqui, a gente entendeu por que o César Grand Rio deu essa resposta. Porque ele disse que o autor da planilha resolveu formatá-la com um porcentagem com duas casas decimais. E perguntou exatamente isso, o que iria aparecer e a resposta 24,58%. Bem interessante essa questão do César Grand Rio, né? Vamos lá para mais uma questão da UFCG agora. Ctrl Shift porcentagem. Aplica o formato porcentagem sem casas decimais. Deu isso como certo, o FSG. Será que quando eu pressiono a tecla de atalho Ctrl Shift porcentagem, ele vai deixar o resultado da multiplicação por 100, formatando para porcentagem sem nenhuma casa decimal? Sim. Quer ver? Deixa eu mostrar no passo a passo para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação aqui. Vamos colocar 0,02, que a gente já colocou aqui, 5. 0,025. Observa. Se eu só multiplicar por 100, a resposta seria 2,5. Multiplicando por 100, seria 2,5. Mas quando a gente usa o botão estilo de porcentagem, ou Ctrl Shift porcentagem, que é a tecla de atalho, ele multiplica o valor por 100, que vai dar 2,5, mas arredonda para nenhuma casa decimal. E 2,5 sem nenhuma casa decimal vira 3%. Por que isso? Porque eu tenho que ficar aqui no 2,5, que é o resultado da multiplicação por 100. Como quando eu clico em Ctrl Shift porcentagem, ele deixa o resultado sem nenhuma casa decimal, eu tenho que deixar o número inteiro. Então, se eu tenho 2,5, eu faço assim. Eu vou verificar aqui a vírgula. 2,5. Bem na posição da vírgula. Se o próximo número depois da vírgula for 5 ou acima de 5, esse 2 arredonda para cima e vira 3%. Se o próximo número depois da vírgula aqui for 4, 3, 2, 1 ou 0, fica 2%. Então, o próximo número depois da vírgula é 5. Que vírgula, professor? A vírgula resultante da multiplicação por 100, não essa que está aparecendo aqui. Porque quando eu multipliquei por 100, eu desloquei duas vezes a vírgula, a vírgula está aqui depois do 2 antes do 5. Se o próximo número depois da vírgula for 5 acima de 5, esse 2 arredonda para cima e vira 3, com o símbolo porcentagem 3%. Quer ver? Tanto se eu clicar no botão estilo de porcentagem, apareceu 3%. Como também se eu pressionar Ctrl Shift porcentagem, também apareceu 3%. Por isso que essa questão é bem interessante da UFCG que disse Ctrl Shift porcentagem, aplica o formato percentagem sem casas decimais. É verdade. Isso está correto e a gente acabou de ver na prática também. Certo, pessoal? Várias questões aí sobre porcentagem. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece de deixar comentários, dizendo o que está achando dessa série de aulas sobre o que as bancas consideram certo, sobre assuntos importantíssimos e que quase todas elas já pediram em provas de concurso. Eu espero então vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!